Camila, pra nós que temos filhos, é até difícil contar uma história dessa, né? Uma criança de 4 anos sendo abusada pelo próprio tio. Exatamente, nos inoja, né Marcela? Essa é a verdade. Quando a gente vai lendo essa história, pra contar aqui pro nosso telespectador, a gente fica assustado com tamanha crueldade. Essa vizinha escutou a música alta e também os gritos de dor dessa criança. Por isso ela foi lá e flagrou a situação. Ela imediatamente, depois que viu aquela cena, ela pegou a criança e saiu correndo, gritando socorro. Esse homem de 23 anos, imagina só, tio da criança, de apenas 23 anos, por pouco não foi linchado. Ele foi espancado ali pelas pessoas que moravam ali também, naquela região, e conseguiu se esconder na casa de um parente ali também, bem próximo, no mesmo bairro. O capitão Gustavo Arantes tá aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre como aconteceu essa situação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral amanhã, capitão. Explica pra gente, essa vizinha identificou os gritos também dessa criança e de imediato foi lá saber o que que tava acontecendo. Bom dia pro senhor. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Foi exatamente isso. Vale destacar aí, três pontos. O primeiro, a barbárie do ser humano, do ato cometido por esse infrator. O segundo ponto, a moça, a senhora que, por responsabilidade como cidadão, foi interviu nessa situação, chamou a polícia. No momento que ela verificou que tava acontecendo o crime, ela retirou a criança, pediu por socorro. Populares indignados com a situação agrediram o autor do fato. E, terceiro ponto, a atuação da polícia militar, que ela tem que ser sempre profissional, superando as vontades, as raivas e outros sentimentos que o ser humano tem. O policial militar, ele tem que ser profissional. E foi o que ele fez. Chegou na situação. No momento, o autor já havia fugido da mão de populares. A equipe da polícia militar conseguiu localizar, em outra residência, o infrator da lei. E, por incrível que pareça, ele ficou muito satisfeito. Inclusive, informou que estava feliz que a polícia militar chegou, porque ele tinha garantia de sair dali vivo. Agora, imagina só, né, Marcela? Ele falou, nossa, graças a Deus que vocês, policiais, chegaram, porque senão eu ia morrer na mão da população. Porque a gente entende, do terceiro ponto que o Gustavo colocou aqui, dessa raiva que a gente sente, de uma pessoa estar fazendo isso com uma criança indefesa. Gustavo, a gente sabe se isso foi a primeira vez que ele estava sendo cometido, se essa criança já era abusada anteriormente. E com quem que ela morava? Morava com a avó, com a família? Ainda não se sabe ao certo. A análise feita pela médica do IML foi uma análise preliminar. Ainda vai ser feito outros exames. E ela, essa criança, morava com a avó, que é a mãe desse tio abusador. E moravam todas essas três pessoas juntas em uma residência bem modesta na chácara do governador. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Marcelo, esse homem foi preso em flagrante. O flagrante acaba agora, às oito horas da manhã. Ele vai passar por uma audiência de custódia. A gente torce para que ele continue preso. E, principalmente, acima de tudo isso, a gente torce para que essa criança se recupere. Que ela passe por um processo psicológico, de terapia, porque vai precisar. E que ela se recupere, né, Marcelo? Exatamente. A gente nunca recomenda aqui que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Mas eu não julgo também a população que partiu para cima desse canalha aí. Se eu pego um cara abusando da minha filha, meu amigo, eu, sinceramente, não respondo pelos meus atos. Obrigado, viu, Camila, pelas informações.